Quando você vai pra TV, você vai primeiro lá pra emissora do seu avô ou você vai pra Globo? Eu primeiro fiz uma novela no SBT que ninguém viu. Ah, tá... E aí então primeiro foi no SBT? Foi, aí eu tava fazendo a novela, no meio da novela me chamaram pra fazer o teste do Tim Maia. Passei no teste do Tim Maia que ia começar a ensaiar aqui no Rio. E aí eu não tinha como continuar a novela. Como a novela falava de revolução, guerrilha, não sei o quê, me mataram na novela e eu vim... É verdade! Você fala de um jeito engraçado, Thiago. Mas é verdade. Me mataram na novela. Me mataram na novela e eu vim pra cá e vim viver o Tim Maia. Pra algum momento eu falei, foi embora. Você sente que quando você começou a fazer o Tim Maia a tua vida, deu um beito, começou a fazer coisa e começou e não parou mais, meu irmão? Foi, foi. Ali foi o divisor de águas em todos os sentidos, assim. Porque eu já fazia teatro há muito tempo, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de viver um protagonista. Sim. E aí fazer o Tim Maia que tem, né? Que é um ídolo até hoje. Enfim, é um cara muito foda. E a gente não imaginava, assim. O espetáculo era super simples, assim, não tinha grandes produções. Era só cadeiras, assim. Não tinha cenários gigantescos, assim. Era um elenco muito legal. E a gente já estreou e já era assunto no Rio de Janeiro. E aí, tipo, esgotado, assim. Uma coisa surreal. É, eu tinha na minha cabeça até que você era carioca, você era do Rio de Janeiro, por conta desse sucesso que foi aqui no Rio, esse teu espetáculo. Pra mim, você era um ator daqui, começou a fazer o Tim Maia e bombou aqui. Nada, porque ficou bombando aqui no Rio muito tempo e, de repente, Brasil, né? Foi, foi. Maravilhoso. Foi muito louco, assim. Tive também a honra de ter Fernanda Montenegro na plateia. Tá vendo, Rafa? Não é só você que tira essa onda, não, tá? Mas eu não me pintei de dourado ainda. 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 Ô, Tiago, você já assinou com o Multishow? Tudo, Tiago? Eu tava em negociação. Tô de velar, aí cê lembra? Você já assinou com o Multishow? Multishow assim, tadia. Vamos cortar, então. Você já fez beck e cola? Fiz. Ai, maravilha. Fazia um personagem que era irmão do Margela. Ó o Margela aqui, ó. Margela tá aí com a gente. Amor! Você tem um negócio que é naturalmente engraçado que cê soltam no tempo da piada. É? Eu acho. Todas as vezes que cê fala um negócio daquilo e a pessoa ri e você... Não era pra rir. É dó. É dó, não. É o tempo de comédia aí que cê tem. Eu fiz chapa quente. Fez chapa quente? Chapa quente na Globo. Fazia... Bicha, né? Claro, ó. Só sei fazer bicha. Só sei fazer bicha. Fazia um cabeleireiro que tinha sido mandado embora da Globo. Ai, meu Deus. Porque cortou errado o cabelo da Suzana Vieira. Como é que eu perdi essa novela? Isso é maravilhoso. Não é maravilhoso? Podia voltar. Isso é maravilhoso. Porque cortou o cabelo da Suzana Vieira errado e foi mandar embora. Foi. Podia voltar. Tadinho. Eu já fiz figuração. Não tem nada a ver com Suzana Vieira. Mas eu já fiz figuração. Já teve uns atores assim que já me deram chamada, expor e tal. Acontece às vezes. Não Suzana. Derrame livre que ela é maravilhosa. Tu já chegou a fazer figuração? Tu já foi direto pro teatrão quando viu que tava trabalhando? Eu fiz figuração. Cara, não fiz figuração. Eu fiz. Nem quando já era ator e assim não tinha fala. Não. Já fui ensemble. Já ouviu falar o que que é isso? Não. Ensemble é o coro do musical. Ah, sim. Eu fiz Miss Saigon que tinha uma cena gigantesca que a única coisa que eu gritava era os portões. Obrigado. Pode ir embora. Obrigado. Só isso. Tua família foi pra assistir e você presta atenção, hein? No meio da penumbra, fumaça, helicóptero passando não sei o que. Os portões! Acabou. Pode ir embora.